E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World FA18C Hornet, FA18C Hornet. O título deve ser alguma coisa como AGM88C, AGM88C. Dando continuidade dos vídeos noturnos, pessoal, vamos fazer um lançamento do AGM88C na versão TOO. Ó, tarjet, módulo de tarjet, opportunity, é, eu tava fazendo uns pré-testes aqui, mas esse módulo aqui, ou é o módulo, ou então é os sons que tão ficando espertos, pessoal. Na data de hoje, aqui na barra de serviço aqui do Windows, ó, na data de hoje, parece que o sistema de inteligência artificial aqui do DCS tá ficando melhor, vi. Eu tava fazendo um teste, tava difícil de destruir os sons, mas eu vou fazer o vídeo aqui pra vocês verem. O modo TOO, que é o Tarjet Opportunity, essa tela aqui que vocês tão vendo aqui, nesse guia do Shulk aqui, é aqui que fica visível os... Uma demonstração dos sons que nós vamos tentar rastrear lá no terreno. É, se você olhar aqui à direita, tem uma listinha aqui de todos os modos das classes, né, de sons que você pode procurar. Se você for esperto, dá uma lida no manual aí pra você ficar mais instruído. Nós vamos usar a classe A, ou seja, pra todos os sons que puderem aparecer no nosso sistema. Vamos usar a letra I pra selecionar e o queijo em queijo pra travar. Quando ele trava, peraí, quando ele trava, ele fica com a palavra HOF em cima do alvo aqui. Copiou? Simplesinho, pessoal. Só que o vídeo é noturno, né? E aquele esquema, à noite todos os gatos são pardos. Vamos ver o que vai dar aqui. Que por sinal, eu vou fazer igual o vídeo anterior, não vai ficar escuro, 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 não. Eu vou deixar até uma lua. Vai ser três horas da madruga, 21 de junho. Vai ter até uma lua, vai ser moleza, vai estar escuro, não, pessoal. Bora lá, let's fly. Vamos voar. AGM88C no modo TOO. Bora lá. Beleza, só configurar o negócio rapidinho aqui, pessoal. Peraí. Peraí. Esse aqui vai. Offset. Esse aqui desliga. Deixa eu pegar o altímetro aqui. Vai que eu tenho de descer, né? Naquela correria. Que aqui tudo é possível no DCS. Você acha que vai fazer um vídeo tranquilo? Tem uns caras querendo estragar a sua noite. Opa. Sai, sai. Só deixa ele de mão aqui, se eu precisar dele. Descer. DCS-8. FA-18C. Role. Fazer o lançamento de AGM88C. Master Arma. Vamos colocar a tela do SA aqui. Aí, ó. Tem um S6 e um S8. Vamos ver o que vai dar esse aqui. Vamos colocar aqui o RAM. Se não me engano, eu estou carregando o quarto. T-O-O. Essa página aqui tem que ficar em SOI. Beleza. Vamos apontar lá para o Zalvo. Vamos ver se a gente pega o S8 primeiro. Só que o SC já está aqui, ó. Com a letra aí, você muda ele. E o queijo em queijo, você vai travar aqui. Bora lá. Só pegar um espaço aqui, pessoal. Vamos colocar a potência máxima aqui. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Beleza. Bora lá. Ah, é. Deixa eu mostrar os caras. Esse aqui é o SA6. Está de boa aí. Dá para ver, né? Esse aqui é o lançador dele. Ele tem três mísseis. E esse aqui é o OSA. Se não me engano, tem seis. Vamos ver quem é que vai dar mais trabalho hoje. Bora lá. Vamos virar aqui. Olha lá. O SAM-6, o Cube, já está ali na tela. Eu quero pegar o S8 primeiro. Vamos ver se ele aparece aqui na tela. Ah, ele já apareceu aqui no Rode, mano. Não apareceu aqui na tela aqui embaixo. Beleza. Ali, ó. Só o 6 que apareceu. Quero atirar no 8 primeiro. Olha ele lá no Rode, ó. Era só travar nele ali. Porque eu quero o 6. É, peguei o 8. Peguei o 8. Olha ali, o 8 já está travado. Cadê ele? Vamos dar um off. Cadê ele? Olha ele ali, ó. Ixi, estou em cima dele, filho. Espera aí, pessoal. Deixa ele apontar os dentes ali. Olha lá. Off. H off. Está travado. Só ele mostrar os dentes ali. Beleza. Foi um. Deixa eu sair. Vou vacilar aqui, não. Estou perto demais dele. Espera aí, deixa eu ver o negócio. Ixi, tem luz demais aqui. Pegou? Pegou nada. Olha aí, ó. Pera aí, pessoal. Deixa eu pegar uma distância aqui. Falei que ele ia pegar, filho. Eu quero saber para onde foi o Miso, filho. Ai, ai, ai. Será que pegou para o próximo dele? Pera aí. Deixa eu pegar uma distância aqui. Falei que os caras iam dar trabalho. Sempre assim. Sempre tem um que dá trabalho aqui, pessoal. Deixa eu dar uma trimada aqui. Trema. Pera aí. Deixa eu ver onde esse Miso pegou. Pera aí. Agora grila aí. Cadê o Miso? Ué. Para onde que o Miso foi? Será que ele interceptou o Miso? Ai, ai, ai. O Thor tem essa mania de interceptar, filho. Esse dia eu estava fazendo o teste aqui e atirei umas quatro vezes. Não estava acertando. Aí eu fui ver. O Thor atirava e ele atirava no Miso. Falei, ah, sacana. Pera aí, pessoal. Deixa eu usar outra estratégia aqui. Pera aí. Vê se está tudo ok aqui. Tá. Pera aí. Deixa eu usar outra estratégia. Assim que eu travar ele, eu vou acelerar aqui. Pera aí. Vamos ver se funciona. Às vezes o Miso estava lento, né? Pera aí. Só o S8 aparecer aqui na tela. Pera aí. Mostra os dentes. Beleza. É o S6. Eu não quero o S6. Eu quero é o 8. Cadê o 8? 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 Droga, vou ter de atirar no 6. Pera aí, pessoal. Tô atirando no 6. Off. Deixa eu sair. Bom que dá pra ver uma fumacinha aqui Se eles atirarem em nós Isso aqui é noite, viu, pessoal Três horas da madruga, viu Eu acho que o 8 está desabilitado Ele não mostrou os dentes mais O almeço chega Vamos ver se ele vai pegar Pega, 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 pega Ele vai pegar o lançador Não, vai pegar a antena Só desabilitou essa aí Essa aí não destruiu, não Deixa eu voltar lá Só desabilitou Parou de girar O 8 está aqui de boa Pera aí, pessoal Deixa eu mostrar pra esses caras Deixa eu ver um negócio aqui Só mudar essa craça aqui Pera aí Deixa eu voar mais baixo Ah, ele está com Está com medo de atirar Pera aí Deixa eu voar mais baixo Deixa eu ver se ele vai aparecer de novo aqui Pronto Mais baixo que esse Está danado, viu Cadê ele Ó, eu acho que não destruiu ele Só destruiu É, desabilitou a antena Ó, o veículo ainda está Ah lá, de boa Vamos ver se ele aparece aqui Não Cadê você, amiga? Mostra os dentes Deixa eu ver se ele vai atirar Ah, isso Ah lá Mostra os dentes Ele não está acompanhando Ah não Esse aqui já era Esse aí já era Pera aí Pera aí Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Não, mas aí não dá não, né Aí não dá não Pera aí Só diminuir essa luz Dá pra ver ele não Se fosse o A10 Eu procuraria ele Nossa, o vídeo já acabou Opa, você não, vi O vídeo já acabou, vi Ai, ai, ai Eu achei que ia me divertir, vi Sempre tem um para estragar nossa noite Ai, 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 ai Pessoal, já acabou o vídeo Um não destruiu, mas desabilitou Pera aí Pera aí Aí, ó Esse aqui está Não sei E esse aqui também Só desabilitou Pera aí Pera aí Vamos voltar aqui Vamos voltar de novo aqui, pessoal Pera aí Para o vídeo não ficar curto Pera aí Vamos voltar aqui de novo Vamos ver o que vai dar Pera aí Vamos fazer tudo de novo Pera aí Let's fly Vamos voar Vamos fazer assim Dessa vez Vamos atirar no S6 Primeiro Pera aí Vamos mudar a sequência Vamos atirar no mais perigoso Primeiro Como diz o outro E vai que eu tenho de descer Lá embaixo Beleza Master arma AG Beleza Vou atirar no Só mudar É um negócio aqui Beleza Bora lá Vamos tentar de novo O vídeo não ficar muito curto Vamos atirar no S6 Primeiro Vamos apontar lá Para o romper Beleza Tela está em só Vamos acelerar Olha lá Já está ali Vou travar nele Com queijo em queijo Olha lá Travado Deixa eu só mostrar os dentes Deixa eu ver Aí Já está apontado Olha o S8 também Todo mundo querendo me ferrar Todo mundo querendo me ferrar Aqui em cima Vamos atirar no mais perigoso Primeiro Olha lá Travadinho Pera aí Tentar um negócio aqui Travado 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 Foi Dá uma trimada aqui O misto deve estar indo Tá chegando lá Esquenta com ele não Dá um tempo para ir trabalhar Também Pera aí Eita longe Vamos ver o que que ele vai fazer DCS DCS AGM 88C Não destruiu Não destruiu não Não destruiu não Viu Ei Mas se descer É foda Uma porrada daquela E não destruiu Problema não Vamos pegar o 8 Vamos pegar o 8 Está aqui para se divertir Opa 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 Está ali Está ali Está ali Queijo em queijo Peguei 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 Olha lá Travado Só acelerar aqui Fazer um negócio Diferente Só ele mostrar os dentes Vamos dar uma forcinha Para o míssel Nem tanto Só ele começar a gritar Ali Espera aí Está travadinho Olha lá Mostra os dentes Travado Travado Foi Ó Falei para você Que ia dar uma força E que força Vamos ver se ele chega lá Pega 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 Ixi Cortaram a cena Viu Ai Não destruiu Viu Ainda o cara está correndo Ah não Aí não vale não Pessoal Estou falando que esses Sun aqui estão ficando Esperto Viu Espera aí Deixa eu ver isso aqui Um não destruiu E o cara Simplesmente mudou de lugar Ai 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 DCS hoje Está afim de sacanear Comigo Viu Problema não Prometo vocês ver O que é a nossa vida Aqui É Viu São Estão ficando esperto Espera aí Deixa eu descer lá Você tem que estar bagunçado Demais aqui hoje Vamos ver O que é que vai dar Se não der Eu encerro o vídeo Se não der Eu encerro o vídeo Deixa eu apontar Para lá Deixa eu mudar Esse aqui de novo Tem que estar bagunçado Demais Vamos apontar lá Para o Rondo Ver se ele está morto Tem neguinho Aqui que se faz De morto Vocês viram ali O milso bateu Em cima E não destruiu Vamos apontar Para lá Se ele não gritar Porque já morreu Ou melhor Está desabilitado Alô Eu estou aqui Olha lá Já era para ter Já era para ter Começado a Barulhar A nossa camisa Aí ó Levou uma porrada Ainda está vivo Ah não Esse já era Não atira mais Nem ninguém não Esses dois aqui Não atiram mais ninguém Pronto Acabou pessoal Infelizmente já acabou Achei que ia durar mais DCS World FA18C Hornet Fazendo lançamento No Model T Ó Como vocês viram Acabou aqui Hoje não está cooperando não Ainda bem Que eu deixei Um pouquinho de luz Eu achei que O míssel ia destruir Ele não destruiu não Eu achei que ia destruir Não tem problema não DCS World FA18C Hornet Fazendo lançamento De AGM A máquina Essa lua Ficou bonita Ó Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Deu para pegar aí Naquele esquema Gostou do vídeo Dá um joinha Para nós Não é assinante Do canal Assina o canal Só para dar uma força E dar um like Para nós Valeu Fui Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito